Venenosa, ê, 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 é pior do que cobra cascabel, teu veneno é cruel, cruel, desejo a você o que adivinou. Oi, pessoal. Ó o pretinho básico. Básico, nada básico. Olha aí, gostei. Passando o que? Bolinha. Tô dando a bola. Poá. Como é que é? Poá. O que é poá? É bola. Ah, essas blusinhas chamam de poá? Chama de poá. Nossa, tá boa. Poazão. Poazão, tudo bem com você? Eu tô ótima, tá lindo. Como sempre, né? Obrigado. Eu gosto muito das suas combinações, gosto daquela gravata rosa sua também. Vai lá na... Eu trago quatro, cinco gravatas. Aí lá no estúdio, no cabarelo, eu fico perguntando pra maquiadora, pros colegas ali, qual eu uso, né? Porque quando sai de casa muito cedo, às vezes você não tem noção do que tá combinando com nada. E antes de dormir, você tem uma ideia, a hora que você acorda é outra ideia, aí você traz, chega aqui e muda tudo. É incrível isso, né? E eu vou muito pela opinião das meninas, que sempre dão a opinião, qual gravata eu vou usar, porque é bacana. Agora é o seguinte, você tá casada, tá tranquila. Graças a Deus, desencaiei. Mas essa famosa aqui... Essa famosa aí, ela é o seguinte, coitada, já tentou tantas vezes na vida casar, mas é aquela mentira, né? Tô ótima, solteira, não quero ninguém, meu trabalho... Como é que é sozinha? Como é que é a zégua do ditado? Solteira sim, sozinha não. Aí, gente, eu vou falar de mim na vida dos outros, né? Ai, eu tô envolvida com o meu trabalho, não quero saber de ninguém... Mentira! Uma coisa e nada que ver com a outra, né? Não quero saber com a outra. A hora que aparecer um... É falta de opção. A hora que aparecer um pagando preço, é... Ai, amor da minha vida. Então, aí, esse papo de que, ah, eu tô focada no trabalho, é... Desculpa de aleijar de amuleta, né? Tem um ditado que diz isso. Então, assim, ninguém vai ficar por baixo mesmo, não. Tem que falar que é trabalho, agenda cheia, mulher pode ficar por baixo, não. Ninguém pode ficar. Mas é o seguinte, mas ela quer casar agora. Ela quer casar. Diz o seguinte, agora eu quero é o marido. Cansei de pegar, cansei de ser pegada, cansei de levar e traz. E aí, ela disse que quer encher a casa de filho, quer ser dona de casa. Eu duvido muito, porque essa proposta ela já teve e ela não quis. Não quis? Não, não quis, não. Então, daqui a pouco, a Jaqueline Mendoza vai trazer pra você quem é essa famosa... Mas você vai falar o nome de quem ela já pegou, não? Ah, a gente tem uma lista aí pra falar, pra mostrar fotos. Sério? Não, então ela é rodada, então ela é rodada. Não fala assim, olha lá. Ixa, então ela é rodada. Não é rodada, não? Rapaz... Dizemos assim, ela é experiente. É, é uma experiente. Agora o seguinte... E ela é novinha. Agora é o seguinte... É o nível da coisa. É o nível da coisa. É o nível da coisa que vem agora. Tem gente sendo atacado até em banheiro. É o nível da coisa. Mas é a carência? É a vontade de ter um marido. E se o marido for famoso, dá um babado. Se o marido for rico... E se for Neymar ainda... Peraí, o Neymar tá sendo atacado em banheiro? Teve o aniversário do Bruninho do Vôlei essa semana. Aí ele foi lá fazer o pipizinho dele ou outra coisa, ninguém sabe. Aí sabe o que aconteceu? Entrou uma maluquete no meio, dentro do banheiro. E ela foi... A mulher entrou no banheiro masculino. Entrou no banheiro masculino. Ou tava... Não, entrou no banheiro masculino. Aí o segurança viu, foi lá, tirou a mulher de dentro do banheiro. E aí enquanto o Neymar não terminou o negocinho dele lá, o segurança não saiu da porta. Porque ela tava querendo voltar. Ah, por quê? Porque compensa. Por quê, Neymar e Neymar, né? Então assim... A mulher que saiu ao lado do Neymar hoje numa foto... Ah, ela tá famosa. Inclusive naquela época, você lembra da virada de ano que ele postou uma foto com 29 mulheres, não me lembro? Teve uma delas que inclusive até participando do reality, ou já saiu, não sei aí agora. Ela falou o seguinte, que o cacete dela dobrou depois que ela saiu numa foto com o Neymar. Então assim, quem curte compensa muito, viu, Lóris? Ah, é? Oxi! Ou seja, a mulher, principalmente as anônimas... Vamos ser honestos também. Até Bruna Marquezine, o up na carreira dela foi quando ela namorou o Neymar. Claro, aquela Raika Oliveira lá que namorou o Fenômeno, o cachê dela na passarela dobrou porque tava namorando o Fenômeno. Pois é. Só lembrando aqui, vários donos de agências de turismo estão grilados comigo, porque eu falo que eu compro passagem dos aplicativos. Compro! É o mais barato, amigo. Sai mais barato mesmo, é verdade. Agora, tá grilado comigo? Cada um compra o que quiser. É verdade. Eu compro nesses aplicativos, é mais barato. Se quiser me dar de presente, eu assino. Beleza? Agora vamos continuar falando dos famosos aqui. Look dos famosos no Prêmio Musical em São Paulo. Foi a segunda edição desse evento musical que celebra aí a cultura pop. Tem muita gente brega lá? Ixi, vou até colocar meus óculos aqui. Olha, Aloares, prepara, meu amor, prepara. Vamos começar com uma boa notícia desse evento. Tiago York teve a primeira aparição pública, cantou uma das músicas daquela faixa que ele divulgou do nada. Depois que ele sumiu, escapendeu, se apareceu, agora a primeira aparição. Provavelmente vai retomar a carreira agora, as apresentações, os shows. Então, bem-vindo. Agora, prepara. Olha o que é aquilo, Aloares. O que é aquilo, Aloares? Pode parar nessa foto, que essa foto é a foto do dia. Quem é essa? Ela roubou uma almofada da casa da mãe e jogou na cabeça? É, não, é um chapéu. Ai, credo. É um chapéu? É um chapéu. A Adriana Galisteu. Não. Simária. Ela é bombada. Ela é bonitona. Ela é bombada. Quem é essa aí, hein? Eu me lembrei da Lady Gaga, naquela época que ela apareceu no mundo, assim, né? Lembrou Madonna, Lady Gaga, aquelas extravagâncias, né? Essa é a nossa coleguinha, Sabrina Sato. Sério? É, ela ao lado do gloss, né? Ela tava com o vestido vermelho, de onça vermelha, também a luva, o chapéu. E assim, só nessa horinha ela tirou as franjas dos olhos, da do rosto. Gostei de tudo, menos o chapéu. Pois é, tava linda. Mas sabe o que? É, tampando assim, fica estranho, né? Dar um ar, assim, negativo. Quem é? Quem será? Será que é o quê que tá atrás dela? Enfim. Mas assim, tá linda, né? Recuperou a forma bastante. Agora, Anitta. E essa aí, quem é? A Anitta, eu acho que ela quis fazer algum retrô, né? Ela gosta muito de se inspirar em musas. Essa é a almofada, ela colocou nas mangas, né? Ela gosta muito de se inspirar no passado. Eu não sei se ela tá fazendo uma analogia, uma lembrança, uma homenagem. Esse ataque de preguiça mesmo. A J-Lo, ou Beyoncé. Mas me lembrou alguma dessas divas do pop aí. Tava até modesta. Ela, ao lado da amiguinha dela lá, dos cachorrinhos, a Luísa Mel, que ela tá levando ela sempre que pode para os eventos. A Luísa Mel tá basiquinha, né? Tá basiquinha. Fiuk também pegou o muleto no guarda-roupa e foi. Mas a fé... Peraí, mas assim, uns estavam chiquérrimos, outros de boletom. E tinha uns bregas, que você precisa de ver, Fernanda Paz Leme. Agora nem a gente mostra. Meu Deus do céu, deixa quieto. A Larissa Manoela foi basiquinha, bonita, né? Só essa bolsinha aí de ursinho, que eu achei que já passou da época de usar. Mas tem quem goste. E ela tava bonita. Agora, olha lá, Larissa. Fernanda Paz Leme. Eu não sei se ela tava fazendo homenagem aos biquínis dos anos 1900. Esse chapeuzinho de praia. Se era da vovó. Eu acho que, na verdade, assim, é breguice mesmo, né? Ou falta de um... Essa turma tem dinheiro, tem auxílio de auxiliares até de graça, né? A Ludmilla e a namorada dela no evento, né? Já tava de luxo, né? Já tava de luxo. Então, assim, eu não entendi bem se era pra menos, se era pra mais. Mas todo mundo fez o que pôde. E essa aí? Gil Eubank. Tá muita feia. Ah, acho que tá pra carinha. Cadê o Bruno? Sabe que o Bruno, que tem 10 anos que é casado com ela, nunca conseguiu falar o Eubank, né? Ah, é? Diz que ia falar errado até hoje. Já diz que deixou pra lá. Depois de 10 anos de casado, não adianta mais não. Aquilo ali colocou um elástico lá em cima. Olha essa. O que é esse aí, meu Deus? Pabllo Vittar. Ah. Você acredita? Tá arrasando aí lá, né? E deixou a peruca loira de lado. Mudou a peruca. Tá de preta. Outra mulher, a nova mulher. Ah, uma mulher com algo a mais, como eu diria Zé Golinho. Ah, é? A Lecha. Lecha, que é essa funkeira. Sabe que ela é minha preferida? A Lecha tá indo até me batizar de boneca, né? É, não. A Lecha, foi pra colocar ali a Anitta Ludmilla e Lecha, ela é minha preferida. Eu gosto da Lecha. Eu acho ela muito bacaninha. Acho que não se envolve em polêmica e ela é... Mas teve bafão. Não, ela gosta das polêmicasinha, né? Mas teve bafão na festa ontem. Agora, e a Anitta? Causou. Causou fazendo o quê? Ignorando o MC Pocahontas. Vamos ver esse vídeo. A Anitta tá lá, cumprimentando os fotógrafos, cumprimentando as pessoas, né? A segurança dando uma empurradinha nela. Repara, ali já é minha Pocahontas. Aquele braço prateado ali já é Pocahontas. Oi, vem cá, amiga. Foi embora. Ah. Ignorou. A Pocahontas foi pra cumprimentar, dar um beijo no rosto e ficou na chapada. Ah, colocou a mão, beleza. Ela foi, colocou a mão, foi pra cumprimentar. A Anitta se sentindo. Olha lá, ela vai, ela vai, quer ver? Agora ela mira e vai. E, olha lá, sai. Mas quem fez a egípcia melhor, a Pocahontas ou a Anitta? As duas. Acho que a Pocahontas... Na verdade, no Luar, não é nem pra falar como ela é educada, mas não, era um flash com a Anitta, os fotógrafos iriam pegar. Seria bom pra carreira dela também, né? Ah, meu Deus do céu. Cada coisa que eu vou te contar, viu? Tadinha, ela ainda olhou pra trás pra ver se era isso mesmo. Coitada, dá até dó. A Anitta deu desnobada, né? Ela foi bonita, né? Fingiu que não viu. Ou ela realmente não viu, já? Vamos ver. Ah, viu, viu. Ela viu, olhou, viu o que era e voltou. Nesse mundo de celular, gente, não faz essas coisas. Ah lá, a Pocahontas ainda olha pra trás pra ver se é isso mesmo. Ah lá. Deu disfarçado, mano, decote. Nossa. E a pessoa que tá com a Pocahontas chegou a comentar alguma coisa ali, ó. Que coisa, né? Ô, a Anitta fez a egípcia ali e fez de conta que não viu, né? É. Agora, vamos falar de... Ah, falar de estreia, né? Ontem teve estreia do Dance Brasil 5. É, e esse foi um dos assuntos mais comentados do Twitter aqui no Brasil. Os internautas elogiaram bastante a abertura da atração viola. Pois é, a qualidade das imagens foi comparada às grandes produções de Hollywood. As apresentações do elenco dessa temporada também animaram os internautas, que já declararam a torcida para os participantes preferidos, né? É, eu assisti, foi maravilhoso. E a Cristal tá lá, né? A Cristal tá lá e promete muito. A Xuxa tava radiante, a abertura foi gravada no Metro de São Paulo. E aí ela chega de uma vez lá. Ah, foi perfeito, viu, Loares? Vale a pena assistir. E na verdade, a gente tem que lembrar, Jaqueline, que no caso os famosos ali não são dançarinos profissionais. Tem atleta, tem gente que não é do meio, que não é fácil, né? Exatamente. E a produção, a superprodução. Gente, eu vou te falar, na televisão brasileira eu não me recordo de algo tão chique, tão profissional como o Dance Brasil. Tá de parabéns. E a Xuxa merece, né? Afinal, ela é Xuxa e ela merece sim um programa desse nível aqui na Record TV. Não tenha dúvida disso. E a Cristal tá lá acompanhando os bastidores. Chorando, chorando, porque é da Xuxa. É, ontem, inclusive, durante o ensaio, né? A Cristal sentou na bancada lá de jurados, né? Foi jurada lá. Foi jurada, deu nota 10. A semiguinha da Xuxa, né? Mas também, né? A Cristal merece, trabalha muito bem. Olha aí, que lindo. Então, lembrando, toda quarta, Dance Brasil, aqui na tela da Record TV, muito legal mesmo. É bacana. Agora, atenção pra você que tá aqui na Hora da Venenosa. Hora da Venenosa, Jô Soares, cancelou uma peça teatral. De novo? Isso. Direto ele tá cancelando a apresentação, né? É a idade, né? Agora ele ficou doente, quando teve que cancelar a peça teatral do livro que ele tá... Do livro, a peça do livro que ele tá fazendo. Hoje, amanhã e depois. Chama... É uma peça baseada no livro, né? Isso. Livro vivo, ele ia apresentar na FAP. Hoje, o que que aconteceu? Ficou doentinho, foi no hospital, disse que tá com uma virose forte, uma virose forte. Olha que ele tá velhinho. A gente tem um amor por ele, né? Foi uma história na televisão. Saiu porque quis. Se quiser emprego, encontra. E aí, ele tá ficando doentinho. Cancelou a peça de hoje, amanhã e depois, porém, não tem data pra voltar. O teatro aí, né? Diz que quem quiser... Quem quiser, não, né? Que as pessoas podem ir lá e pegar o dinheiro de volta. Porque, infelizmente, é questão de saúde e a gente tem que respeitar, né? Mas, melhoras pra ele. É, vamos melhorar, né? E atenção agora. Quem é a famosa que... Eu não sei, do jeito que você fala, eu não sei se ela cansou da vida de solteiro ou se ela tava exigente demais e agora chegou num ponto que ela tá pegando qualquer um que aparecer. A idade vem chegando e vem a falta de dinheiro pra comprar um pis... É a idade. Mas é falta de dinheiro ou falta de candidatos? É a idade vem chegando, vem a falta, assim, né? De histórias pra contar. Não, mas tem umas coroas aí, que Suzana Vieira, essa galera aí que pega, Ana Maria Braga, pega que passa o rodo. Mas a Suzana Vieira, eu não tenho certeza, mas eu acredito que ela já é até avó, Ana Maria Braga também. Ela não tem história pra contar. Mas é famosa? É famosa, não tem filho, ela quer isso. É que ela não quer ter filho, assim, sozinha, igual tem. Ela diz que não tem o menor preconceito, mas ela diz que não quer ser uma sozinha. Essa famosa, ela cansou da vida de solteira e quer agora arrumar um marido. Quer arrumar um marido. Daqui a pouco, então... Me der, papai! É, quem sabe a gente junta ela e o Dudu e resolve o problema, né, Dudu? Dudu tá solteiro. Dudu tá solteiro. Mas joga muita pedra pra senhora, uma cai na cabeça, por isso que dá nisso. Sempre tem um sapatinho pra um pezinho descalço, né? Sempre tem. Daqui a pouco você descobre quem é. Ela chutou muito sapato, viu? Mesmo? Ixi, escolheu demais e agora tá sendo escolhida, né? Pois é. Marcos Mion pedindo sugestões para a Fazenda. Ai, vai começar meu reality show preferido. Acabou, viu? Não sai mais de casa. Fazenda. Só que aí começa agora. Até o Marcos Mion quer saber indicações. Eu quero que vocês mandem pra gente aqui. Vamos abrir as participações, Alô? O pessoal manda. O que você gostaria de ver na Fazenda? Fazenda 2019. Vamos ver o pedido aí do Marcos Mion? Senhoras e senhores, já estamos no mês de julho. O que isso significa? O que isso significa? O que isso quer dizer, meu Deus? Isso quer dizer que a Fazenda tá chegando logo menos. Daqui a pouco começa a nova temporada e eu não vejo a hora. Eu tô com tanta saudade dos meus malucos favoritos. Aliás, quais serão os malucos favoritos? Qual famoso você quer ver na Fazenda nessa temporada? Desde que eu assumi a apresentação, a gente se propôs a fazer da Fazenda o reality mais conectado de todos. Isso quer dizer que a sua sugestão é muito importante nesse momento. A gente tá agora montando o time de famosos que vão entrar. E a gente quer a sua opinião. Quem você acha que deve entrar? Mas não basta só escrever o nome, não. Tem que escrever por quê. A gente quer saber por que você quer ver aquela pessoa na Fazenda. Porque a Fazenda é uma grande oportunidade e muita gente quer encaixar o primo, quer encaixar o noivo, quer encaixar a tia da cantina. E aí começa a juntar uma movimentação de hashtag e tudo mais que não é o caso, que não justifica eles estarem dentro da Fazenda. Um programa que tem a base de participantes famosos já. Então o hashtag que a gente vai usar é esse daqui, ó. Vem aí a Fazenda, certo? Vai no Twitter, no Instagram, no Facebook, onde você quiser. A produção da Fazenda vai estar buscando por esse hashtag a sua sugestão com o motivo pelo qual você quer ver essa pessoa lá dentro. E não precisa me marcar, tá? Por favor, que minha vida vira uma loucura. Ah, Mion, o cunhado da minha tia avó sabe contar piada. Ah, o cara que mora aqui no meu bairro e joga futebol, bota ele na Fazenda. Não, não. A produção da Fazenda que vai estar de olho atrás desse hashtag, apenas, certo? Vamos fazer dessa Fazenda a mais louca de todas. A mais insana, eu conto com vocês, hein? Estamos chegando. Quem você gostaria de ver na Fazenda? Eu fiz uma listinha. Fez? Fiz. Vamos ver a lista da Jaqueline. Porque é o seguinte, falando isso, podia colocar eu na Fazenda, pra eu não fazer nada lá e virar uma bagunça. Aí a galera ia virar contra você lá que você ia ver, viu? Por que você acha que eu sou ruim? Você acha que eu sou ruim? Não, porque você fala a verdade. E lá na Fazenda tem que saber jogar. E eu não ia jogar, eu ia ser eu. Que aí quem ia decidir era o povo mesmo, aí o povo que resolvesse. Vamos ver a lista da Jaqueline. Quem você gostaria de ver na Fazenda? Vamos ver. Eu andei analisando os perfis aí de fofoca no Instagram, e eu tirei por base essas pessoas, ver o que que vai dar. Primeira seria a Silvia Designer. Ela tá dando muitas entrevistas, tá lançando o namorado dela no meio musical. Acho que ela iria. É. Você acha? Ela é rica, né? Muito rica, mas é fama, né? Inclusive, ela perguntou pra uma pessoa aí, assim, pra aquele diretor de novela, como que pode ele não conhecer ela? Ah. Vossa e carrasco. O Zeca não conhece. Na verdade, assim, se você não conhece, ela é dona de uma rede de mod e lojas lá em São Paulo. É famosíssima. Ela fazia propaganda das lojas mesmo, aí ela começou, cima de design, design, design. E aí ficou famosa. Ela virou a gata, né? Meu! Aí depois ficou famosa. Tem uma história de vida incrível. Por 10 anos, a Loares, tudo que ela ganhava, ela guardava. Não comprava nada. E ficou milionária. Próxima candidata, a Fazenda, na visão da Jaqueline, viu? É a lista da Jaqueline. Jaqueline Petkovic. Era aquela que apresentava o programa infantil, em outra emissora, e ela tá numa forma física maravilhosa, como se estivesse preparando pra algo, um projeto grande. Quem mais você colocou nessa lista aí? Quem será? Vamos ver. Jesus Luz, né? Acabou de comemorar o aniversário do filhinho. Ele é bonitão, mas ele tem expressão? Eu acho que ele não é polêmico, não, é? Ah, ele é o eterno ex-namorado da Madonna. Pois é, mas será que ele entraria em polêmica? Será que ele... É aí que tá, a curiosidade é essa. Será? Porque esses caras muito bonzinhos, eu fico pensando, quando eles explodem, como é que funciona, hein? Pois é, mas assim... Ele tá casado, papai, hein? Tá casado, acabando de comemorar o aniversário do filhinho, mas assim, eu acho que as pessoas ainda têm curiosidade de saber quem é, entendeu? Por que que ele namorou a Madonna. Ele é assim de amigo aqui, os amigos daqui vão contar pra ele. Pode contar, a gente gostaria de ver mais sobre Jesus Luz. Tem mais candidato a sua lista? Vamos ver. A MC Mirella, que é bafônica, eu acho que quebraria tudo naquela fazenda, seria o peteco. Aquela polêmica lá, que fala que ninguém tem que estudar, tem que dançar. Amiguinha do Neymar foi pra Paris, foi no aniversário dele, polêmica. Ah, que botou fogo na casa dela esses dias, ficou filmando a casa dela lá. Botou não, né? Pegou fogo na casa dela lá, ela ficou filmando fogo na cozinha da casa dela. Fez uma live e vou transmitir que tava se pegando fogo. Então, acho que Rafa Kalimann, você já imaginou? Aliás, aliás, Rafa Kalimann. Vixe, Mari, eu não vou falar isso, Aloares. Rafa Kalimann. Não vou falar. Teve um festival de música sertaneja aí no final de semana. Rafa Kalimann, não, não vou contar não, sou amigo dela. Não vou contar. Eu não vou falar nada. Se envolveu numa polêmicazinha. Polêmica, teve barraco. Deixa pra lá, abafa o caso. Aí ninguém sabe se é verdade. Abafa o caso. Eu gosto dela. Só não vou contar, Rafa, porque você ontem fez eu chorar com o vídeo, falando sobre o trabalho da missão na África, aquela coisa. Por causa disso e porque você é muito linda, não vou contar. Vamos. Tá bom? É, não, deixa quieto. Não gosto, vem a Rafa Kalimann é bacana. Ó, estão tentando apurar aí, se realmente tiver alguma prova, alguém que prova e vai estourar pelas próximas horas. Se for mentira, desculpa, acabou, não é verdade. Mas que tá espalhado nos comentários aí. Agora, mais gente, tem mais gente na sua lista? Quem é que vai participar da Fazenda? Gui Araújo. Quem é Gui Araújo? Vocês não devem saber, né? Ele participou daquele reality show lá de férias com o ex, namorou a Gabi Brant, que hoje é casada com o Saulo, da família Pôncio. E é polêmica esse menino aí na internet, ele todo tatuado, bonitão. Então assim, as pessoas na internet sugeriram, Gui Araújo, acham que ele tem tudo a ver. Só porque ele é bonitão? Não, ele é polêmico. Oh, Luários do céu, vou te falar uma coisa. Ah, o Pedro Escúbia, será que a Anitta vai deixar? Já terminou sua lista? Já. Então, a minha lista agora. Pedro Escúbia, Anitta e a mulher lá que se chama a Luana Piovani. Rapaz. Do outro lado, a menininha que faz lá na concorrência lá, que o programa pode acabar lá, a Lívia Andrade e a Antônia Fottinelli. Caramba! Leva a Safadão, a Tiane e a Milady, Carlius Maia, o Whindersson Nunes. Ah não, aí não. Quem mais? Você sabe por que o programa da moça tá pra acabar? Ahn. Por causa da novela, que é a fia mais bela da Record. Tá dando muita audiência. O chefe lá tá gostando. Então, terminando o balanço, tem a novela que a Jaclyn tá falando aqui na Record. A fia mais bela, que é um sucesso. E eu assisto todos os dias pra dar risada da Bela. Tá. Ó, então você pode entrar lá, sugerir, né, quem você gostaria de ver na Fazenda 2019. Por falar em Luana Piovani... Ó, Ars, por falar em Luana Piovani, é... Anitta, o Pedro saiu com a Anitta, né, curtiram as férias aí, tava aqui em Goiânia fazendo os vídeos da Amada, a Amada foi pro Festival de Música ontem, adivinha pra onde, Pedro? Desculpa, foi. Pra onde? Tava em Portugal, na casa da Luana. Isso é a aça! Peraí, 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 peraí. Ele separado da Luana Piovani, largou a Anitta aqui no Brasil e foi pra Portugal. É, naquela velha leva, né? Foi ver os filhos. Mas Luana Piovani não iria simplesmente receber o pai dos filhos em casa e mandar ele em volta. Não, isso não faz parte de Luana. Ela provocou a Anitta? Lógico! Como que ela provocou a Anitta? Olha o vídeo que ela gravou hoje cedo. Ai, tô chegando em casa. Sabe quem tá em casa? Pedro. Sabe o que isso significa? Nada. Só que eu e a Angelina vamos ter finalmente carta. Carta não. Carta de alforria. Vamos aos copos. Lisboa e vamos nós. Finalmente. Ela não tem folga, né, bichinha? Beijo, galera. Agora banho. Eu senti uma cutucada na Anitta. Porque é o seguinte, ó, hoje vamos baldar. A princípio ela quis dizer que o Pedro vai ficar com os meninos e ela vai sair pra balada. Não, deu pra entender que hoje eles vão deixar as crianças lá com alguém e vai os dois. Lisboa e vamos nós. Oh, Maldosa. E a Anitta aqui no Brasil? Ela já respondeu. A Anitta já respondeu. O que ela respondeu? Tá nem aí. Ó, a Silvia Alves tava curtindo férias em Portugal. Silvia, se você ver a Anitta... Anitta não, a Luana. Não, a Anitta pode pegar um jatinho e pode ir pra lá, né? Pode, mas... Luana, Pedro e Anitta por aí, ó, faça um vídeo pra gente. Ah, Anitta é feminista, não iria atrás, não. De jeito nenhum. Não, não, de jeito nenhum. Aí tem coisa. Agora vou te falar uma coisa, Luaris. O que ela tá fazendo, isso é muito feio. O que tem de gente tentando um novo relacionamento e a ex fica desse jeito, usando crianças pra prejudicar o relacionamento, isso machuca, né? Isso aí é... Mas não, esse Pedro... Esse cara... Sabe o que a Luana falou na época da separação? Que quem tinha dinheiro era ela, então ela não precisa de homem pra nada. Quem tem dinheiro agora na nova relação é a Anitta, então ele vai ficar assim, ó... E dizer que ele é um gigolô. Não, gigolô não, ele faz o serviço dele, né? Vamos mudar de assunto aqui, ó. Ó, a programação noturna da Record TV está, ó, assim de atrações. É verdade. E a Juju, Juliana Pertilha, rainha do agro, tá chegando pra trazer a programação noturna pra gente. Se liga aí. Eita que hoje já é quinta-feira, meu povo. Vamos ver o que é que te espera na tela da Record TV Goiás. Olha só, logo depois do nosso Goiás Record, tem um capítulo de topíssima com muita emoção à vista. Olha só. Ele não conseguiu dizer quem é o estudante que vende a Velu da Azul na universidade. Mas vamos descobrir outro fio pra puxar, tá ligado? Tô preocupado com o retrato falado. A responsabilidade é sua, dá teu jeito. Topíssima! Malvada na televisão brasileira, só tem ela desse jeito. Jezabel, olha só. Nunca mais confira a voz do seu filho. Deixe que ele viva aqui em Samaria, por favor. Eu te imploro. O menino é herdeiro do trono fenício. Voltará para a Fenícia. O Baroque não é herdeiro de nada. Eu traí seu irmão. Jezabel. E depois das maldades de Jezabel, tem o Jornal da Record trazendo as notícias do Brasil e do mundo pra te deixar bem informado. Depois do Jornal da Record, os casais do Power Couple Brasil estão mais do que empolgados nessa reta final. Bora ver o que vai virar. Os maridos vão ter que mostrar confiança na hora de apostar. E as mulheres, afinidade na hora de concluir. Será que elas vão conseguir cumprir o desafio? Power Couple Brasil. É isso aí, fique comigo, fique com a gente. Fique de olho na programação da Record TV Goiás. É, tá aí a programação noturna da Record TV Goiás. Agora, tem alguém namorando. De todos os comentários que li na internet, eu vou falar só um. Ela zerou a vida e tá começando de novo. Ela zerou a vida? Zerou a vida. Quem? Aline Riscado. É a Eterna Verão lá, né? É a musa da Vila Isabel, de Carnaval. Tá namorando com o Marlo Wenz. Não sei nem quem fala esse nome, mas aquele famoso do filme As Branquelas, também do Little Man, o Pequeno Homem, aquele lá, ó, famoso. Inclusive, tá sendo gravado o novo Branquelas. Só que eu achei na internet ali umas fotinhas dele com a Anitta, dele com a Ludmilla. O que mais? Deixa eu ver aqui. Ele gosta de uma brasileira, então? Ah lá, com a Anitta, de novo, mais uma foto e mais um encontro. Ele tava marcando já fazia um tempo, né? Ah lá, com a Juliana Paz. Ele tava marcando já fazia um tempo. Ele também fez todo mundo em pânico. Até Sabrina Sato, ele já teve uma fotinha com ela. Então, assim, ele já tava cercando fazia um tempinho, mas no Carnaval ele conheceu Aline Riscado. E aí, o que que acontece? Agora, ela, eles assumiram o relacionamento, mas a assessoria dela disse que não comenta a vida pessoal dela. E também disse que, não, agora o pessoal já sabe que ela tá indo sempre para os Estados Unidos, porque ele é um astro americano, muito famoso, né? Imagina só, fez as branquelas, tá gravando agora o novo filme das branquelas, o Pequeno Homem. E também tem até o famoso lá, Todo Mundo em Pânico. Ela zerou a vida. Ou seja, ele quer uma brasileira de qualquer jeito. Quer. Agora tá com a Aline Riscado, que tá super feliz. Ou seja, ela riscou, zerou a vida e tá começando de novo com um astro americano. Ela que foi casada, tem uns filhos lindos, ou é um filho, não sei, ela é linda, né? Foi dançarina aí de programa de televisão, estourou com a marca de cerveja e agora tá namorando um astro americano. É, vamos torcer pela felicidade. Agora vamos falar de uma famosa que foi vista em um ônibus. Você já andou de ônibus? Adoro andar de ônibus. Não, mas depois da fama você já andou assim, pra ir voltar pra casa, necessidade. Não, porque Deus livre, quebra o ônibus, quebra virar uma confusão, um bom pra querer ir pra de cima. Não, mas se tivesse transporte de qualidade, eu odeio dirigir, eu odeio esse negócio de luxo, essas pompas, o carro de fama, eu não gosto disso não. Eu falo mal de ônibus, porque eu já andei demais da conta. Não, já andei muito na vida, mas o que tem a ver essa famosa com ônibus? A Bruna Marquezinha de ônibus. Sério? Né, andando de ônibus. Levaram o City Pass pra ela? Ônibus. Será que sabia andar pegar o City Pass? Cadê a fotinha dela? Olha lá. Passou despercebida praticamente, mas alguém viu, fez a foto, né, de chabonetezinha. Ah, não, mas aquele ônibus de aeroporto, né? É, é isso aí, né? Rico quando anda de ônibus, é o ônibus de aeroporto. Pra quem não sabe, Olores, pra quem não sabe o que significa isso, é quando a pessoa desce do avião, o avião tá longe lá do saguão, né, lá do espaço do aeroporto, aí pega, né, o ônibus e vai até o local, né, todo mundo que passa ali nesses grandes aeroportos passam por isso, mas a bichinha não pode, e ela não gosta, né, ela não gosta. Ela foi na loja de celulares esses dias, uma menina fez uma foto dela, ela fez um textão falando, por que que não pediu a foto, me sinto invadida e não sei o que, não sei o que ela, mais uma aí pra lista, viu, Bruna? De ônibus. De ônibus. De ônibus com a Bruna. De ônibus. Agora, vamos falar de alguém que, humilde? É. Boação? Falar que é humilde, mas será que isso é humildade ou isso tá querendo aparecer? Vamos ver. Não sei. Mayara, Mayara e Maraíza, terminou um show, e aí quando ela saiu tinha um rapaz vendendo foguetinho, e aí ela, o que que ela fez com o foguetinho do homem? Foi demais, amém. Me dá esses foguetinhos aí, vou levar tudo lá pra casa. Sério, senhor? Sério, claro. Então tá bom, dá um beijo aí, manda um beijo pra galera que tá te assistindo. Beijo. Meu Deus. Amém. Só não faz milagre ainda, viu? O que que ela falou? Só não faz milagre ainda. Tão boa que ela é. Você acha que precisa? Não. Ô, Loares, na verdade é o seguinte, tem que ajudar sim, quando pode, mas o que que acontece? As pessoas, elas ficam... O Carlinhos Maia é outra pessoa também que eu vou falar aqui, eu acho ridículo o que ele faz. Não de ajudar, mas parar, dar um carro pra uma pessoa, filmar, pôr na internet, vai lá, chegou na obra esses dias, Loares, saiu distribuindo dinheiro pros pedreiros, é bonito, é, mas põe na internet, isso não vale nada. Eu sou daquele o seguinte, o camarada, e por isso que tem gente que, né, tem uns políticos aí que não gostam de mim, eu também faço questão de falar que eu não gosto deles, a gente mostra as famílias pedindo, ah, vocês vão filmar que eu vou levar tantas cestas básicas, fica com suas cestas básicas, porque eu tenho uma... o que essa mão faz, essa que não precisa ficar sabendo. Vocês nunca viram isso aí, né? E esse faz, viu gente, né? Então assim, eu nunca mostrei o que eu faço com o meu dinheiro, o que a minha empresa faz, eu nunca mostrei, nunca vou mostrar, e as pessoas que recebem ajuda são proibidas, são proibidas de divulgar que recebeu da minha mão, né? É. Agora, ó, quem é a famosa que está querendo um marido de qualquer jeito? Quer casar? Cansou, cansou de ser do babado, agora quer... Cansou de escolher e agora vai estar sendo escolhida. É, não, agora tá pedindo, me escolham, por favor! Só aqui, nós falamos agora há pouco, né, que a Record começou a selecionar os candidatos aí pra participar da Fazenda 2019, a Jaqueline trouxe a lista dela, né? E você, quem você gostaria de ver na Fazenda? Tem opinião aqui, Jaqueline, vamos ver? Tem opinião, o pessoal tá ligando e mandando mensagem. A Adriana, eu queria ver na Fazenda a Silvieiro Aloares. Eita, nós! Como é que seria? Ia ser babado, viu? Não, eu não, eu sou de paz. Não, mas vocês não assuportam injustiça. É, a gente ia comprar os bens. E aí, quem mais? A Nelci diz o que, Jaqueline? Ah, lá, o The Black ou a Adriana Galisteu. O The Black é o esposo da Nádia, né? Nádia que foi babado lá também. O The Black não já participou? A Nelci participou do Power Campo, né? Não, do Power Campo. Essa semana eu vi aqui na esquina da Record ali, me ajuda aí, Zeca, eu te falei quem que era. A Munique, mas o Anderson, aqui ó, e eles estavam indo embora e eu passei já em Munique, ela só fez assim, acompanhando toda a gente. Tava de carro, não sabe quem era eu. Vamos falar de Maitê Proença. É, a Maitê Proença, ela tá fora da televisão, mas não há de se negar que ela teve uma carreira brilhante e ela teve uma, ela contou uma história ontem, um programa que ela participou, que eu fiquei chocada. O quê? O pai matou a mãe, o pai ficou louco. O pai dela? Isso, o pai matou a mãe, ficou louco, foi pro manicômio, se matou, o irmão se matou, o irmão mais, ele foi embora e ela que criou o irmão caçula. E ela disse o seguinte, que ela tá em pé e que ela usa a história dela pra dizer pras pessoas que é uma questão de escolha, ou se afunda junto com o problema, ou não fica muito tempo nele e vai embora, porque a vida continua, né? Então é um exemplo de pessoa que tem tudo pra ser uma fracassada hoje em dia e ela é uma vitoriosa, linda, guerreira. Então se você ir de casa, tá passando algum problema, você também não tem que ficar nesse buraco, aconteceu, fazer o quê? E tem uma frase que o problema é do tamanho que você quer que ele seja, né? Agora chegou a hora da gente saber quem é a famosa que cansou de ser solteira. Quem será essa? Tô curioso, revela pra mim aí. Quem será? Quem é a Jaque? Quero ver, quero ver quem é. Viviane Araújo. Ah, mas a filha dela tá andando, muito, né? Tá andando. Aquele jogador aqui mesmo, queria casar com ela, ter filho, ela não quis. Aí ele casou com uma outra, casou em choca de filho. Já tem filho, né? E agora caiu a ficha, ela quer um marido, não quer um ficante, não quer uma namorada, ela quer um marido que quer ter filhos, não quer produção independente, quer ter pai e mãe. Mas ela ficou 10 anos com o Rodamés. Ele quis casar ter filho 15. Ficou outros 10 com o Belo. E agora ela quer casar? Eu acho que a paixão com o Belo ainda é grande, viu? Porque esse nome não sai do caminho dela. Aí quem quer processar o outro, enfim, é paixão. Mas ela então decidiu que agora ela quer alguém pra casar. Ela quer um marido, ela não quer namorada, não quer ficante, porque você tá mandando mensagem aqui, ó, vai lá tentar ela, né? Então, amiguinha, faz o seguinte, para de pegar só os novinhos, os novinhos quer curtir, os novinhos não quer compromisso sério, não. E a hora que o sério fala, vamos casar, ter filho, corre, porque ela não quer sair da avenida. Ó, pega alguém da sua idade, alguém aí mais velho que você, que aí é coisa séria. Os novinhos, meu amigo, só que aí dá uma viajada, né? Eita, mas ela tá linda, tá maravilhosa, é a eterna vencedora da fazenda aí, que ela seja feliz. É, lutando aí, né, pra consolidar como atriz, né, pra não ser só a bunda bonitinha e a cara bonitinha, né? Depois dessa, nós vamos embora. Tchau pra você, Jaque. Tchau, Lolo. Tchau pra você de casa. Tchau, pessoal de casa. Seis horas da tarde, tem Cidade Aleta Goiás com a Natália Mendonça. Um beijo pra vocês. Beijo, Goiás. Beijo, Goiás. Beijo, todos nós. Beijo, Goiás. Beijo, goiás. Beijo, goiás.